Salve, salve, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, namastê, p***e. Vamos estar conversando sobre classes na Austrália? Não, não é classe de escola, não. São classes sociais, tá? Então vamos começar? Ok, olha, esse é um assunto meio complicado pra mim, porque eu não consigo muito ficar falando sobre classe alta, classe milionária, classe baixa, classe pobríssima, enfim. Aqui a gente vive uma realidade muito diferente. O que existe no mundo inteiro, os milionários, os ricos, classe média, classe pobre e classe miserável, isso é uma coisa normal. Se bem que eu não conheço classe miserável aqui na Austrália. Vou definir mais ou menos o que é esse troço aqui na Austrália. Porque muita gente me pergunta como é que funciona ser classe média na Austrália. A gente não chama de classe média, é o que a gente chama de classe trabalhadora e é uma classe da qual eu faço parte. Existem aquelas pessoas milionárias que, enfim, que já nasceram com um monte de coisa, porque o avô construiu, o pai, seja lá o que for, ou até aquelas pessoas que de uma hora pra outra ficaram milionárias com o negócio, mas isso é uma coisa mais complicada de acontecer de uma hora pra outra. Mas a grande maioria das pessoas aqui na Austrália, elas fazem parte da classe trabalhadora. O que que é? Seria classe média, mas ela é um pouco diferente, porque a classe média no Brasil a gente consegue definir como classe média baixa, classe média média, classe média alta, classe média altíssima, aquela coisarada toda que é confusa. Aqui não, aqui a grande maioria trabalha e ganha o suficiente pra ter uma vida digna, uma vida confortável. Muita gente tem uma vida sem luxo, mas mesmo assim, o sem luxo na Austrália é uma vida muito luxuosa no Brasil. Por quê? Porque um trabalhador normal, aquele que ganha uma média de 15 dólares por hora, no final do mês, ele vai ter como pagar o seu aluguel, que aliás é muito caro aqui na Austrália, é muito caro, e isso consome uma grande quantia do seu salário, mas mesmo assim, você ainda paga o seu aluguel, você paga a sua comida, o supermercado, você paga todos os impostos e você ainda tem condições de ter bens materiais, como uma televisão legal, geladeiras, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tudo que você sempre quis, tudo do bom e do melhor. Você tem condições de ter um carro bom, um carro legal, você tem condições de guardar dinheiro pra viajar, e aí que tá a grande diferença da classe média, da classe trabalhadora da Austrália, pra classe média do Brasil. Uma pessoa que mora no Brasil, que é um assalariado, que tem um salário comum, tem que rebolar pra conquistar muita coisa, tem que fazer crediário pra comprar coisas pra casa, tem que escolher, será que esse mês eu pago isso, ou eu pago isso? E aí, o que eu faço? Claro que aqui também tem os pobres, tem aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Aí a gente também pode definir em dois segmentos, tem aquelas pessoas que são pobres, porque são pobres mesmo, e aí sim, elas precisam de ajuda, porque perderam o emprego, porque... por ele motivos. E aí sim, o governo te ajuda com muita coisa. São benefícios que a gente conhece em qualquer lugar do mundo, e os daqui são bem interessantes. Tem algumas pessoas que podem ficar até anos tentando procurar emprego, não conseguir nada e ser sustentado pelo governo. Coisa que eu acho muito complicada, muito difícil, porque aqui jorra emprego. Não tô falando em empregos bons, mas aquilo que a gente chama de subemprego, é uma pessoa que consegue achar aqui na Austrália. E uma pessoa que tem subemprego, consegue ter qualidade de vida, consegue ter bens de consumo, consegue ter uma vida bem confortável. Então, ficam aquelas pessoas que precisam de ajuda do governo sim, porque elas estão pobres naquele momento, e tem os espertalhões, aquelas pessoas que tiram o proveito do governo, e dão um jeito de estar sempre ludibriando, e tá ganhando bolsa isso, bolsa aquilo, o nome não é bolsa aqui na Austrália, mas é como a gente conhece no Brasil, tá? Então você tira isso, depois tira isso, aí você tem filho, você tira isso, mas aí você não tá trabalhando, você tem esse seguro desemprego, e como você vai ver, muita gente acaba tirando dinheiro daquilo que realmente precisa. Mas no fundo, todo mundo é ajudado. Só que, aí a gente pensa, né, gente ruim tem tudo quanto é lugar, e tem, não pense que aqui não existem espertalhões, não pense que aqui não existe esse tipo de pessoa que dá um jeito de ludibriar, de burlar o governo, e tirar proveito da situação. Porque tem, pessoas do mal existem em qualquer lugar, mas também tem aquelas pessoas que realmente precisam, tem aquelas pessoas que estão desempregadas, com filhos pra criar, e aí como é que faz, se não consegue uma forma de sustento? Tem que pedir ajuda pro governo mesmo. E aí essas pessoas realmente merecem, elas realmente precisam, e são pessoas honestas, são pessoas dignas, porque elas fazem por merecer, elas não ficam sentadas esperando as coisas caírem no céu. Elas vêm em busca, sim, de dignidade. E isso é uma coisa muito legal de um ser humano que é correto na forma de agir, não é? Mas aí voltando a falar da classe trabalhadora, já falei que a classe que eu me incluo, a gente tem muito conforto. E o fato de você saber que você vai trabalhar, que você vai ganhar o suficiente pra pagar as suas contas, e ainda ter um dinheirinho no final do mês pra você viajar, pra você comprar, de repente aquele Playstation 4, que no Brasil custa uma fortuna, mas que aqui tem um preço justo, que é quatro vezes menos o preço do Brasil, saber que você vai poder ir pra teatro, assim, custa caro, hein? Cinema, que custa caro. Vai poder jantar num restaurante legal, vai poder dormir com tranquilidade, porque você mora num país tranquilo. Aí vale muito a pena ser classe trabalhadora. Então, sendo classe média na Austrália, eu tenho a mesma vida de um cara que classe A no Brasil. Uma pessoa que é rica no Brasil tem o mesmo tipo de vida que eu tenho aqui na Austrália. Não é muito estranho? Eu não sou rico, mas eu tenho uma vida de rico. Esquisito, né? Mas acontece. E aí uma pessoa me perguntou também como é que funciona as pessoas que são mais gentalha aqui na Austrália. Se existe gentinha na Austrália? Foi essa a pergunta. Claro que existe. Existe em qualquer lugar do mundo. Gentinha, gentalha, gente que tira proveito, como eu falei. Isso você não tem como fazer assim e fazer com que essas pessoas somam. Existe. E aí você tem que aprender a lidar. Até porque aqui na Austrália eles têm uma expressão que se você chamar assim é capaz de você tomar uma porrada na cara. Que é o Bogan. Uma pessoa que é o Bogan é o gentalha. É aquela pessoa que você fala nossa, não tem modos, não sabe se comportar, se veste de uma forma esquisita. É bem gentinha mesmo. E aqui acredite, você vê muito. Por quê? Porque como todo mundo tem a mesma possibilidade, todo mundo tem os mesmos sonhos, tem condições de consumir, de ter uma vida legal, eles acabam se misturando. E isso é uma coisa muito esquisita para quem tem uma mente brasileira. Porque para a gente é tudo tão separado. Eu sou dessa classe social, você é daquela, a gente não se mistura. Aqui não é assim. Aqui você tem que aprender a conviver com as pessoas que são diferentes e tem que aceitar. Não vou te dizer que é fácil, porque é difícil. É difícil pra caramba. Às vezes você lida com as pessoas que você pensa assim meu Deus do céu, que gentalha, que figura. E eu não estou sendo preconceituoso. Mas tem algumas pessoas que te irritam pela forma de pensar, pela forma de se portar, pela forma que elas são. mesmo. Tem pessoas que não têm um pino de educação. Tem pessoas que já chegam nos lugares gritando, fazendo, acontecendo. Sabe gentalha mesmo? Mas essas pessoas têm condições. Porque como elas trabalham, são na classe trabalhadora, elas ganham dinheiro. Então, a classe média da Austrália, a classe trabalhadora, ela engloba todo mundo que tem condições de ter uma vida legal. então seria o média baixa, que seria quase o pobre, até aquele que tem uma classe média quase alta. E convive muito bem. Mesmo às vezes se estranhando, acabam convivendo bem. E às vezes eu penso, meu Deus do céu, eu não queria estar entendendo inglês, porque, olha, tem algumas pessoas que te tiram do cérebro. Eu não sou um bolso de educação de boas maneiras, mas eu sempre tento melhorar. E mesmo tendo a minha classe trabalhadora, eu sou um cara que eu sei me comportar. Porque eu estudei, porque eu tive acesso a muitas coisas boas. E eu acho que o fato de você ser rico não te faz melhor. Porque eu conheço muita gente rico que não tem um pino de educação, que vai para os lugares e que se porta como gente porca. Então isso independe do fato de você ter dinheiro ou não. O que acontece é que algumas pessoas têm boas maneiras e outras não. E aqui, querendo ou não, você convive com todas essas pessoas diferentes e convive muito bem. Então eu espero ter respondido a pergunta de todo mundo que sempre quer saber como é que funciona a classe sociais aqui na Austrália e o tipo de pessoas que habitam esse país. É como o Brasil. Com a diferença de que aqui as pessoas são mais conectadas, as pessoas são menos preconceituosas, mesmo existindo muito preconceito, porque elas sabem que elas têm que se aceitar. É isso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo aí pra frente. Namastê, tchau. Tchau. Tchau.